Levante de onde você está, fique de pé, cante conosco Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Seu nome tem poder, pois ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando flammei o teu nome Amém, amém, amém Amém, amém 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 Amém